Oi pessoal, bom dia, boa tarde. Bom dia porque ainda é 11 horas, mas até postar o vídeo então já vai ser boa tarde, né galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estamos aqui no Vacaria City, fazer o carregamento da maçã, né, frutinha do pegado, a gente tava dormindo, né, o Willi tava lá, fazendo umas coisas no caminhão, no acessório, aí trouxe o cromado do Scania ali pra gente montar, né, colocar no lugar e a parte nova aqui, ó, do R440, cromado, né? Ó, a diferença, né, porque o original, ele não vem cromado, o original, tanto o scanner ali de cima também do original não vem cromado, né, claro que essas duas peças aqui eu vou guardar, porque o original é o original, né, eu vou guardar, mas vamos colocar os cromadinhos no lugar aí pra ficar pink do show, ó, as pecinhas já vêm, pessoal, com as colinhas, bem interessante. Nossa, gente do céu, um vento frio aqui em Vacaria, isso que agora já esquentou, a hora que chegamos aqui cedinho, per noite foi no Antônio Prado, não aguentamos chegar, dormimos no Zeca, no restaurante do Zeca, bateu aquela morredeira, aquela coisa ruim, eu disse pro Willi, eu não tenho condição de ir em lugar nenhum mais, vamos dormir aqui e vamos, ele também tava babando de sono. Porque essa semana eu lasso com criança, a gente acaba que, que, meu, é, olha, cuidar da criança eu tiro o chapéu, porque dá mais trabalho do que trabalhar de caminhão, do que fazer horário. E aí a gente com o Bernardinho, essa semana a gente acabou que não dormia direito, que a gente se preocupava em ele dormir melhor, a gente ficava muito preocupado com ele e acabou que a gente não descansou, né? E fica muito, essa semana foi bem cansativa, pessoal, essa semana eu digo pra vocês, ontem à noite eu tava pior do que se eu tivesse rodado duas semanas, assim, a metade sem dormir, sabe? Bem cansativo. Ontem lá no Poço do Avião, encontramos o Jones e a Márcia lá, que é do Conexão Sul aí, galera, ó, eu ouvi os vídeos deles aí, ó, Conexão Sul, o gurizada aí gosta de caminhão, eles flogam direto aí, toda lida com a gente aí também. Eu tava falando pra eles que eu tava tão cansada que parecia que eu tava chegando da segunda vez da semana. É muito cansativo, ó, é muito cansativo. Mas, ó, mudando aos pouquinhos, a gente tá fazendo todas as coisas, né, pessoal? É, não deu tempo de fazer tudo lá, não deu tempo. Uma dessas coisas de acessório, a Nesca nem tem, né? Então, é, o que eles podiam ter feito é colocado a original no lugar, né? A original eu já deixo fora, que eu já vou botar, né? A outra aí, a primeiro acessório que eu achar aí. Aí deu boa aqui, vacaria, já conseguimos aí as duas peças, ó. Show dos bola, galera, um ótimo dia, Deus abençoe, tamo junto e misturado, boa sorte pra mim, pra nós, pra tu, vamos fazer esse carregamento abençoado. E o destino vai ser Nova Odessa, Nova Odessa, segunda-feira, sítio e nós lá, fazendo o descarrego aí, com toda a fé no meu senhor, que a viagem vai ser tranquila, vai ser abençoada. Mas essa noite o negócio vai ser louco, porque, passar a informação agora aqui, só vai carregar às 14 horas. Ai, meu Deus, podia ter dormido até o sol rachar, né? Que nem rachou ainda. Mas, às 14 horas, a gente vai carregar. Aí, né? As lanterninhas, também não deu tempo de colocar, vai colocar hoje ou não? Ó, ele já vai montar aqui, ó, galera, ó. As lanterninhas novinhas, em LED, né? Tudo em LED. Daí, volta o peças aí, pessoal. Lá na minha loja virtual, você encontra em montar, né? Tá bom? www.sheilabelaverloja.com.br Pega as ou laterais aqui, ó. Não precisa mais trocar a lâmpada. É, a... As minhas vai fazer um ano, ó. Em LED, acabou a queimação de lâmpadazinhas, né? Essa é a vantagem do LED, né? Pessoal tem que falar que clareia muito mais e não... Não entra água de LED. É, ela tem muito mais durabilidade, né? Muito mais... Não tem nada de trabalho. Você bota uma LED no caminhão ali e você não tem mais preocupação aí. Tá bom, gente? Olha, as pecinhas novas, vamos montar. Vamos procurar um rango, né? Bater um rango, nós estamos sem café. E não é só um tiro de... A noite é hoje e vamos desfilar aí. A gente trabalha com amor. A gente não só trabalha, a gente desfila também. Beijo, meus amores. Tamo junto de trás.